Olá, meus amores! A gente vai ver mais um vídeo para o nosso canal. Curte e compartilhe. Beijos! Essa pituquinha aqui tá acordada desde as 9 horas. E agora? Gostei de fazer ela dormir. Aí você vai colocar ela no bens e ela chora. Será que agora ela pegou um sono pesado? Deus ajuda que sim. É, eu gravei um vlog para vocês amanhã. Vai ao ar. Vocês vão entender, gente. A Maria tá tendo muita cólica. E tá bem puxada a rotina aqui. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. E aí OK, só para vocês. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.